Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram lá fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pode aplaudir a palavra de Deus. O salmo. O salmo. O poderoso fez por mim maravilha. Santo é o Seu nome. Santo é o Seu nome. Santo é o Seu nome. Canta isso. O poderoso. O poderoso fez por mim maravilha. Santo é o Seu nome. Santo é o Seu nome. Santo é o Seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É muito gratificante. Sempre uma alegria. Ao decorrer de todo o tempo litúrgico. Algumas datas são bem celebrativas. Festivas. A Nossa Senhora. Ao decorrer do ano temos muitas datas que celebramos a Virgem Maria. E celebrar Nossa Senhora. É celebrar o sim. É celebrar a obediência. É celebrar a perseverança. É celebrar a fidelidade. É cantar o Magnífico. E pedir a graça em nossa vida. De vivermos. Como Maria viveu. Maria ela é exemplo. Para nós. Exemplo para mim. Padre Bruno. Para você. Que nós não podemos parar. Em meio. Aos nossos questionamentos. Aos nossos medos. Até mesmo as nossas incompreensões. Somos bem sabedores. Aqui não vou proclamar. O Evangelho. Do anúncio. Conhecemos. Todo o anúncio. Quando Gabriel. O anjo de Deus. Veio e anunciou. Que ela. Conceberia. Pela ação do Espírito. E o que Maria disse. Foi o. Sim. Maria foi aquela que fez. A vontade. De Deus. E como nós precisamos. Irmãos. E dentre tantas coisas. Hoje eu cheguei bem cedo. No santuário. Estou antes da missa das seis. Estava me preparando já para. O sorrindo para a vida. Logo depois da santa missa. E assim a nossa vida. Uma coisa e outra. Mas quando eu vim. O que mais vinha ao meu coração. E em oração. Ali na capela. João Paulo II. Eu pedi essa graça. De nós. Estarmos. Atentos. A vontade de Deus. Sabemos. Na palavra do Senhor. Lá em Tessalonicenses. Está escrito. A vontade de Deus. É que sejamos. Santos. É preciso. Corresponder. A essa vontade. Por isso. Temos que ter intimidade. Eu só posso fazer a vontade. De Deus. Se eu o conheço. Plenamente em sua palavra. Se eu tenho intimidade. Se eu tenho um relacionamento. E cada missa. E o padre Bruno insiste muito nisso. Eu sempre falo. Não é mais uma missa. Ontem eu celebrei três e meia. A missa das famílias. Saí. Fui para São José dos Campos. Celebrei outra missa. Mas não foi mais uma. É a missa. É o momento mais sublime. Da nossa vida. E cada celebração. Nós somos convidados. A mergulhar. Na intimidade. Para corresponder. A vontade. Do pai. Vamos saber. Tudo. Não. Vamos ter consciência. De tudo. Entendimento de tudo. Não. Mas quando nós. Buscamos fazer. Quando correspondemos. E quando nós nos lançamos. Aí vem a ação do Espírito Santo. Que conduz todas as coisas. Eu quero que essa palavra. Fique no teu coração. A vontade. De Deus. E Maria é exemplo. Eu me lembro que nesse mês. De julho. Ou foi o mês passado. Acho que foi o mês passado. Em um dos momentos lá no programa. Sorrindo para a vida. Me veio essa frase. Quanto mais eu sou. De Maria. Mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou do Espírito. Mais a luz. Me conduz. Cada celebração mariana. Que temos a oportunidade. De participar. Nós precisamos pedir essa graça. De sermos. Marianos. Quanto mais somos de Maria. Mais vamos entender os planos de Deus. Mais seremos de Jesus. Quanto mais somos do Espírito. E Maria foi aquela. Que foi repleta. Cheia. Do Espírito Santo. Quanto mais somos do Espírito. Mais a luz. Nos conduz. E nos conduz a que? A Padre Bruno. Nos conduz. A fazer a vontade. De Deus. Para que possa cair por terra. O nosso querer. Os nossos achismos. A nossa vontade. Para que a vontade do Senhor prevaleça. A palavra faz nascer em nós. Povo do Senhor. A esperança. Quando eu busco fazer. A vontade de Deus. A esperança renova. Em mim. E aí. Cada dia. Não é mais um. 15 de julho passou. 16 de julho. É agora. É o momento presente. Com a graça de Deus. 17 virá. Se assim for. Da vontade do Senhor. O salmo de ontem. Trazia muito forte. Ao meu coração. Essa expressão. Que nós falamos tanto. Quando proclamamos. O nosso auxílio. Estar no nome do Senhor. E nós respondemos. O Senhor que fez o céu. E a terra. Maria. Ela tinha consciência. Que o auxílio dela estava em Deus. Ela era conhecedora da palavra. Vamos pedir essa graça. Por isso eu quero reforçar. Não é mais uma missa. Não é mais. Uma festa mariana. É o momento que Deus nos dá. Para sermos preenchidos. De toda esperança. De toda esperança. De toda alegria. De todo ânimo. A ânima. Que possa tirar de nós. O que é escuridão. O que é tristeza. O que é medo. E que nós confiemos. Plenamente. E tenha certeza. A vontade de Deus. É o melhor para cada um de nós. É o melhor. Ele é o Pai. Ele é o Pai das misericórdias. Que tem o melhor para cada um de nós. Então. Não fique questionando. Coisas. Situações. Que não estão acontecendo. Ou que estão acontecendo. Coisas que você perde. Situações que você vive. Calma. Deus está no controle. É no Senhor que eu confio e nada temo. E a Virgem Maria. Ela viveu plenamente isso. Tanto é que ela não olhou para trás. Ela foi até o fim. No momento de maior dor. Quando na cruz. Ela viu o seu filho amado. Pregado. Mas ali. Ela estava também correspondendo. A vontade de Deus. O que eu quero pedir hoje. Nessa celebração. É que nós tenhamos a coragem de dizer. Seja feito não a minha Senhor. Mas a tua vontade. Seja feito não a minha. Mas quem? A tua vontade. Eu estou insistindo nisso. Toda segunda-feira. Na missa das famílias. Na hora. Da oração da coleta. Faço questão. Junto com o Ministério de Música. De falar para o povo. Apresente os seus pedidos. A gente tem que abrir a boca. A gente tem que falar. O que você quer? Quais são os seus sonhos? Os seus desejos? Fala. Não tenha medo de falar para Deus. Mas tenha coragem de dizer. Senhor. Se for da tua vontade. Carimba. Chancela isso que eu estou pedindo. E dai minha graça. Mas também se não for. Amém. Amém. Assim seja. E dar esse passo na fé. É um desafio. Por quê? Cá para nós. E para o mundo inteiro que nos assiste. A gente muitas vezes quer que a nossa vontade prevaleça. Sim ou não? Sim ou não? Acorda povo de Deus. Sei que é. Queremos. Mas não vamos parar nisso. Vamos pedir ao Senhor a graça. E trabalhar em nosso coração. Quero colocar nessa Eucaristia. Esse desejo de nós podermos. Cada vez mais nos comprometer. Comprometidos com a palavra. Com a palavra que é palavra da salvação. Que é palavra de libertação. Que é palavra do Senhor. Comprometidos com a palavra. Nós tornamos cada vez mais. E verdadeiramente família de Deus. Quem são os meus pais? A minha mãe e meus irmãos. O Senhor respondeu. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Que está nos céus. Esse é meu irmão. Minha irmã. E minha mãe. Para sermos concretamente. Dessa linda família. De Deus. Nós temos que estar cada vez mais comprometidos. Com a palavra. E desde a quarta. Décima quarta semana. Já estamos a décima quinta. Nós temos que proclamar isso. Como família de Deus. Proclamemos que o reino. De Deus. Está próximo. Jesus está voltando o povo. Nós não podemos esperar. Outra coisa. O Senhor está voltando. É a nossa espera diária. Não podemos esquecer disso. Porque podemos. Cair no costume. E até de falar. Já faz tanto tempo. Acho que não vem agora não. E Ele pode chegar. A qualquer momento. E é preciso que nós sejamos. Preparados. Peçamos essa Eucaristia. Por intercessão da Virgem Maria. A docilidade. De fazermos a vontade do Senhor. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.